Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, me chamo Valdir e trago notícias todos os dias aqui do nosso tão querido futebol brasileiro. E se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e Corinthians não aproveita a expulsão e empata com o Atlético Mineiro em um jogo meio morno ali. O Timão não aproveitou a expulsão de batalha e apenas empatou em 0x0 com o Atlético Mineiro ontem na Neoquímica. Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o time do Tonho Onda Fiel jogou com um a mais a segunda etapa inteira. É, o Corinthians teve essa chance, mas ainda assim proporcionou um jogo de poucas oportunidades. Olha a maldição do Camisa 10 aí, hein? Só foi entregar o Camisa 10 para o Garro que começou a palhaçada. O primeiro tempo começou um morno, mas a etapa chamou a atenção pelos desentendimentos. O Atlético teve dificuldades de sair jogando e viu um Corinthians marcando bem, preenchendo espaços. Pouco aconteceu até a metade da primeira etapa. Os visitantes engrenaram na etapa final e passaram a explorar melhor o campo de ataque e fazer Cássio trabalhar. Sarávia até balançou a rede, mas teve seu gol anulado por impedimento. De novo, o Corinthians está sendo ajudado. A sorte está ajudando o Corinthians com os desentendimentos, hein? O jogo ficou pegado após faltas com entradas mais fortes e bate-boca. Nos acréscimos, batalha foi expulso por receber o segundo amarelo após falta em Yuri Alberto. Falta clara, né? Na segunda etapa, o Corinthians retornou assustando o Everton com uma ótima jogada de Wesley. Esse aqui é o nosso Mbappé da Chopin. Joga demais, mano. O corintiano deu uma caneta em Paulinho e arriscou um chute forte que fez o goleiro se deslocar para defender. O galo se fechou, melhorou o setor defensivo e passou a dar poucos espaços para o rival. Que esteve com a bola o tempo inteiro, mas não foram efetivos. O Corinthians precisa trabalhar mais. O Rodrigo Garro ali precisa ir para cima. No fim, o Hugo pegou um rebote e arriscou um chute de longe, mas a bola passa à esquerda do gol. Seria um golaço do lateral. No fim, Scarpa foi derrubado quase em cima da linha da área e bateu forte por uma bela defesa do Cássio. Daí não tem nem o que falar, né? É o melhor goleiro do Brasil. Merece uma estátua. O Corinthians volta a campo na quarta-feira, dia 17, para enfrentar o Juventude, às 8 horas da noite, no estado Alfredo Jacone, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O galo não interessa quando ele vai entrar, mas ele vai entrar contra o Criciúma no mesmo dia, dia 17, quarta-feira, às 8 horas, na Arena NRV, pela segunda rodada do Brasileiro. Agora me diz aqui nos comentários, torcedor, você acha que o Corinthians jogou uma partida morna? Quem deve mais ali no Corinthians? Quem não está contribuindo muito? Coloca aqui nos comentários, eu vou achar muito bom o seu comentário. Quero saber se você tem a mesma opinião que eu. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima! E se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima!